edição do nosso jornal, a gente possa dizer que ela foi encontrada e bem, estamos acompanhando essa história. E agora? Terminou, terminou o jornal? Rodou a musiquinha? Não vou confundir, tá bom, eu vou falar. Acabou o MTTV, acabou. Vamos passear, vamos dar uma volta. Eu tenho uma imagem, eu vim pra te mostrar de Rondonópolis, o céu tá fechado, muitas nuvens nesse momento lá em Rondonópolis. Quantos graus, quantos graus, qual a temperatura lá? Sabe a temperatura de Rondonópolis, não? 26, tá calor, hein? 26 graus lá em Rondonópolis nesse momento. De mãos dadas com você no MTTV, vamos pra Tangará. Aí, ó, outra imagem ao vivassa lá de Tangará da Serra. Tem a temperatura de lá, não? Quantos graus nesse momento? 26 também, calor em Tangará da Serra. Alô, Tangará, tem mais passeio? Vamos pro Multiação. Alô, galera do Parque Sabiá, em VG, recebendo o último projeto Multiação de 2018, hein? Até às 5 da tarde você pode ir pra lá, tem uma série de serviços, todos eles de graça pra atender a população. E tem também um... Cadê o carro do Batman, rapaz? Tiraram, tava cantando a musiquinha do Batman. Volta lá, êêêêê! Na mesma Bate Hora, no mesmo Bate Canal, o MTTV Primeira Edição vai estar de volta na segunda-feira, aí com os seus titulares, né? Marina Martins, Elias Neto, todo mundo aqui. Aí que figura esse carro, cara. Até eu queria tirar uma selfie aí desse carro do Batman, hein? Todo paramentado, né? Tá bom. Tem mais passeio ainda? Vamos lá. Imagens do alto da Avenida do CPA aqui na capital. Trânsito está fluindo normalmente, lembrando que amanhã tem Enem, hein? Alô, galera do Enem pro horário. Horário de Brasília do Enem, não vai perder a hora, não vai chegar atrasado, tá bom? Então, daqui a pouco a gente se vê de novo, hein? Não vai ter a segunda edição. Um abraço pra você, um ótimo sábado. Tchau! E aí E aí